Chifem Carvalho, Ceará em Pau, estamos aqui com o Caê Pessoa. Caê, quero saber do senhor, qual é a sua sensação hoje de ver a conclusão desse projeto de articulação política que envolveu os vereadores do PL, que envolveu a sua articulação? Primeiramente, meu boa noite a todos os internautas, aos amigos da rádio FM, Rádio Vale, né? Nosso amigo Evanildo Queiroz, nosso amigo Kennedy Linhares do Ceará em Pau. Até a você, Chif, que está fazendo a cobertura aqui dessa solenidade. É com muito orgulho que a gente vê uma mesa, uma mesa diretora aqui da Câmara de Limeira do Norte, com aspecto jovial, né? E isso mostra que as pessoas de bem têm que participar do processo político. Essa participação deu-se na eleição passada para vereador, então essa bancada que hoje nós temos aqui, 15 vereadores aqui na Casa do Povo, aqui na Câmara, desses 15 vereadores nós que fazemos parte do PL de Limeira do Norte, eu enquanto presidente, muito me orgulho de ter o Cabo Rubem, o Rubinho, como vereador da nossa sigla, bem como a vereadora Lívia, uma mulher guerreira, e que vem se destacando a nível da sua atuação, não só no município de Limeira do Norte, como também na UVB Brasil. Cabo Rubem, um homem de luta, e nada mais do que justo mostrar essa relação do diálogo. Isso, para mim, ficou um símbolo dos discursos e desse momento, Stephen, que eu percebi, é que a Casa do Povo, que mais precisa receber os anseios, as aflições, o cuidado da população, escutar a voz do povo. E aí a gente percebia que talvez aqui internamente na Câmara não se tinha um diálogo, um diálogo que pudesse a Câmara realmente chegar na ponta, chegar a ouvir com sessões itinerantes, a ter uma abertura maior. E a gente percebe por alguns pontos que a interferência do poder executivo na Câmara era muito forte a se tornar, como foi dito em discurso, como um puxadinho do executivo. E o poder legislativo é independente, a gente entende que é importante prezar pela harmonia dos poderes, tanto do judiciário como do executivo, mas tem autonomia. O executivo tem a sua autonomia, o judiciário tem a sua autonomia e a Câmara precisa de sua autonomia. É um poder, é feita por políticos, de mandato, é feita pelo povo. Quem colocou todos os vereadores aqui foi o povo. Então o povo colocou porque dentro da sua comunidade, quem é que está lá? Aquele vereador que mora na comunidade, que é aquela pessoa que quando vai num momento de aflição, que não tem quem recorrer, recorre ao vereador. E é dessa forma que essa voz daquela pessoa que recorreu à procura do vereador, que acreditou no mandato e nas propostas do vereador, que tem que vir aqui buscar uma melhoria, buscar a voz. Aqui é o parlamento, é a arte de parlar, de falar. E essa tribuna aqui tem que ecoar a voz do povo. E o executivo tem que ouvir, principalmente o executivo que é detentor da obrigação de executar políticas públicas. Quem precisa das políticas públicas, na sua essência, são os mais necessitados, os que sofrem mais. Então, essa voz de um povo sofredor, um povo de luta, o agricultor, aquela pessoa com enfermo, que está com problema de saúde, que tem que vir aqui para a Câmara, o vereador, usar dessa tribuna para cobrar o executivo uma ação, para cobrar realmente uma aplicação do recurso no local correto, que atenda a maior parte da população. E é isso, eu fico muito feliz desse momento democrático, dos vereadores do PL participarem dessa eleição com um grau de importância, porque a eleição foi disputada e acirrada, e a gente tem sim uma linha realmente de pensar o coletivo e ter as pessoas perto da gente. Foi isso que nós vimos, e eu quero aqui desejar ao presidente, em nome de toda a mesa diretora, o presidente Darlison Mendes Lima, o meu amigo Pachá, que inclusive no primeiro mandato foi eleito pelo PL, pelo nosso partido. Então, a gente tem tudo a desejar que seja positivo, e abraçar todos os 15 vereadores, que eu tenho certeza que todos querem o bem na população, e eu enxergo que essa mesa diretora irá fazer com que o Legislativo de Limoeiro do Norte chegue na ponta com voz, diálogo e ação para a população e os mais necessitados. Muito obrigado, Caio, por conversar com a gente. Foi um papo, mostrou aqui a sua expectativa, muito otimista para essa nova mesa diretora. E agora eu queria que você mandasse uma mensagem para a população de Limoeiro do Norte, e também nos contasse da sua expectativa para 2023. Eu penso, desejo primeiramente um feliz ano novo a todos os limoerenses, a todos os internautas, quero que todos tenham muita saúde, paz, e que esse ano seja um ano de realizações, e que o sonho de cada um possa ser concretizado sobre as bênçãos de Deus, nosso Jesus Cristo. E no mais, quero aqui agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, quero agradecer toda a amizade e o carinho dos que fazem o Ceará em Pauta, o meu amigo Kennedy, Almazinho Maia, vocês, tive a todos a audiência de vocês. E é só dizer que vocês viram hoje um vereador de segundo mandato, uma mesa diretora formada com a experiência de um vereador, mais de seis mandatos, um para o sétimo mandato, né? E vereadores aqui de primeiro e de segundo mandato. Valdir, de sete mandatos. Vereador Valdir, de sete mandatos. Então é a soma da experiência com a juventude. Essa energia aqui é importante. Então a gente percebe que a política, ela precisa da voz jovem, ela precisa também da garra e da energia, de quem é novo, de quem tem muita disposição, de quem tem disponibilidade e compromisso para estar presente no dia a dia da cidade, olhando os quatro cantos do município de Limeira do Norte, e a próxima eleição é de 2024, eu acho que a população vai começar a se atentar para isso. E meu abraço, um feliz ano novo, feliz 2023 a todos. Muito obrigado, hein, Caê?